Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série diária de Minecraft Como vocês estão vendo, o sol tá tão quente que eu tive que usar um óculos, mano Esse óculos parece que tá meio quebrado ali na ponta ali Bom galera, hoje a gente vai fazer a famigerada farm de ouro Eu preciso de carne podre e de muito ouro pra gente fazer as maçãs douradas, né? E completar ali a nossa lista de villagers Villagers bolados que fazem um troca-troca maneiro, tá ligado? Caraca, beleza? Então a gente vai lá projetar essa farm e é nóis Galera, assiste o vídeo até o fim e bora jogar Beleza galera, eu tirei aqui o óculos aqui, o óculos tá quebrado, não tá servindo de nada Depois eu vou comprar um novo e vamos lá, hoje a gente tem muita coisa pra fazer Pra começar a nossa farm de ouro, vocês sabem que a farm de ouro tem que ser feita no Nether E não pode ser feita abaixo da bedrock, ou seja, a gente tem que fazer a farm em cima da bedrock Pra conseguir a pérola do fim Um deles seria fazendo uma armadilha Pra caçar endermano de noite Você faz um lugar que tenha dois de altura, né? Uma espécie de cobertura Atrai ele pra cobertura e mata ele, torce pra dropar a enderpearl Outro jeito é você conseguindo ao menos uma, conseguindo um pó de vara incandescente Fazendo um olho do fim e tentando achar a fortaleza do fim, né? Achar o portal pro end, que é bem difícil também e com um enderpearl também fica muito complicado E o jeito novo que tem na 1.14, que é o jeito mais fácil de todos É você conseguindo um villager Um villager que mexe com poções Que se você evoluir ele até o level máximo, se eu não me engano Ou quase no máximo Ele libera uma troca A troca de pérola do fim, certo? Tá aqui ó, a gente troca uma esmeralda por uma pérola do fim Beleza, agora a gente vai pegar algumas escadas aqui, galera A gente vai lá no Nether e tá a transpor a bedrock Uma das coisas que a gente vai precisar, galera, é de obsidian, véi Então vamos pegar aqui uma obsidiazinha Colocar aqui ó, fazer aquele esquema da tática da água A gente vai pegando a obsidian, a correnteza da água Que leva a gente pra frente da obsidian ao mesmo tempo que ela apaga a lava Bora lá, galera Ó, a gente vai no Nether e vai tentar cavucar pra cima Pra chegar na camada, no bloco 124, se eu não me engano Ou 125, não lembro Que é o último bloco, que é a última camada de bedrock, galera Eita piga Nossa, de onde tá vindo isso? Meu Deus Caraca, o bicho spawn do meu lado, véi Minha nossa senhora, de onde tá vindo isso, cara? Nem deu pra ver de onde que tá vindo, tô olhando pra cima, cara Na verdade, na verdade, na verdade, eu vou subir aqui mesmo Não precisa ser tão perto assim da onde a gente Aonde a gente spawnou Depois a gente pega e sincroniza, tá ligado? Opa, já achamos já As bad fucking rocks, mano O que que você quer, cara? Vamos ver, galera Esse bloco aqui, eu acho que é aquele ali, galera Vamos ver Tá 100... 127, ó Tomara que seja Eu devia ter trazido mais escadas, véi Só isso aqui Meu Deus Oh, meu Deus Agora, galera O que a gente tem que fazer É subir na escada E costar a cabeça bem Bem Rente aqui, ó Nesse bloco aqui, ó E mirar aqui na divisa aqui, mais ou menos, ó Yeah Subiu Beleza Estamos em cima da bedrock A gente agora vai sincronizar um portal Na verdade, a gente não vai sincronizar nada A gente vai colocar um portal aqui Esse portal aqui, a gente vai tentar Esse portal aqui é só pra fazer Só pra gente voltar pra casa E aí a gente vai voltar nesse lugar que a gente tá Com tudo aquilo lá Trazer pra cá e deixar aqui, tá ligado? Beleza Não tem como conectar direto Esse portal com o overworld A não ser que a gente quebre a bedrock, tá ligado? E... E por enquanto não dá Eu acho Depois eu vou estudar pra ver se tá Vamos voltar pra casa Vamos ver onde que tá isso aqui Nossa senhora Sai do ladinho, hein, cara Como é que você é perto de casa? Deixa eu dormir já Eu sabia que ia estar de noite Sobe aí, mano Tem que subir em algum lugar alto Pra me ver onde que eu tô Pra sair onde a gente tá, né Tá aqui, ó Aqui a gente tá do lado de casa, ó Ó, a gente saiu ali, né Beleza Aqui já é nossa casa, aqui, ó Ó Eu reconheço por causa dos cavalinhos Por isso que eu não pego os cavalinhos Deixo todos eles aí, ó Aqui é aquele pântano do lado da nossa casa Eita Nossa Que ca... Ai, que que é isso? Meu Deus do céu Minha nossa senhora Minha nossa senhora Que que foi isso, cara? Que macumba foi essa, mano? Pela madrugada, véi Caraca, maluco Bom, galera Basicamente eu tô com tudo que eu preciso aqui Eu acho que tá... Eu acho que tá certo, cara Vamos lá, véi Nossa, galera Eu fiz até um backup aqui, cara Não posso morrer não, cara Bom, galera Então, agora que a gente tá aqui A gente tá na camada 128 A gente pode ir até 256 Se eu não estiver enganado Recomendam-se Recomendam-se Que a gente faça essa farm Na 250 Mas eu não quero fazer 250 Não, porque ainda tem a decoração em cima, né? A gente precisa de pelo menos duas camadas Pra decorar Eu não quero ficar tão apertado assim Então eu vou fazer até a 145 Não tem como subir assim, né? Tem que mandar aqui É Beleza, agora aqui do lado A gente vai subindo com a pedra Pronto, 221 Agora a gente vai puxar Uma plataforminha pra cá 1, 2, 3, 4 Tá, a gente fez 12 aqui, ó Beleza Agora a gente põe um aqui E sobe Esse 1 aqui eu vou pôr uma tocha Só pra marcar ele E agora a gente vai puxar 12 pra cada lado Pronto Puxamos 12 pra cada lado, galera Agora a gente vai fechar o círculo Depois eu vou abrir no meio Agora eu vou fechar tudo aqui Pra não correr perigo, tá ligado? Depois a gente abre no meio A gente vai fazer um círculo Aí, 5 pra cada lado Beleza Agora a gente só vai fechar só o círculo Vou fechar aqui já, galera Vou começar a abrir aqui o buraco Pra gente já Deixar Se algum mob começar a nascer Já começar a cair já Pra não correr perigo, tá ligado? Esse bloco do centro É onde vai ficar o ovo Certo? Agora aqui Vamos ver se já tá funcionando Porque É importante que a gente Faça o teste, né? Porque se não A gente vai ter que mexer nela Tem que subir mais um Ou diminuir mais Diminuir um Yes Pronto Tá feita Certo Aqui em cima dessa plataforma É tudo funil Trazendo aqui pra fora Que é onde vai ficar Os As duas pilhas De De baú Tem que tomar cuidado Pra não ser derrubado Aqui, velho O bicho tá eufórico Lá em cima já Caramba Meio bloco Então não vai nascer Bicho nenhum Coloquei mais Pra eles não caírem Tá ligado? Ui 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 Não acredito Nossa, velho Não acredito nisso Meu Deus do céu Run E aí galera Tá pronta a farm Certo É esse discão aí em cima Fiz aqui essa armação Não corre risco deles caírem Na nossa cabeça, né? Só que eles não tão morrendo não, galera A gente vai ter que descer Ah, eles não tão morrendo Apesar que não é ruim Né? Porque a gente vem aqui E chambra eles, ó E ainda ganha um XP E eles demoram pra ficar Pra ficar bravo com a gente Porque Eles tão bravos com o ovo lá Seria bom se fizesse Colocasse um ovo aqui Numa cúpula, né? Lá em cima lá tá iluminado Acho que é por isso Que tá nascendo Pouco Tem que tirar todas As iluminações lá de cima Acho que é por isso Vai ganhar um XP É bom, é bom, é bom Eu acho que eu vou Eu não vou trocar isso aqui Pra baixo agora não Eu vou primeiro farmar Um pouco de XP Depois a gente vai fazer A decoração em cima Na tampa Beleza Vambora Galera, eu tava aqui Pegando lã Fazer a decoração Da farm de ouro E olha o que eu achei Será que dá pra pegar? Uhul Olha lá, galera Peguei um cavalo de osso, velho Putz, peguei dois Na verdade, mas eu não consigo Colocar a cordinha Não dá pra colocar a cordinha Ai, mano Não dá pra colocar a cordinha Não, vem aqui Vem aqui, seu lobisomem Nossa, eu vou correr Com esse bicho aqui Será que ele desespauma? Acho que não, né, galera Mas esse aqui é bem fraquinho, ó Ele tem pouco coração, cara Por quê? Ah, mano Olha que fera, galera Peguei um cavalo de osso, cara Que demais, mano Que demais Deixa eu pôr ele lá Deixa eu pegar aqui uma lã A gente vai fazer a decoração Lá da Da Farm de ouro, galera Com lã Tá? A gente vai fazer Um... Eu não vou falar não Porque vocês vão ver no vídeo Vocês vão ver na thumbnail Mas eu vou guardar a surpresa Pro próximo vídeo Porque a gente vai ter que farmar Muita lã E eu tô pensando Em fazer um lugar Pra criar lã É, esse aqui não é muito bom também não É, mano Uma griselinha Mas vale porque é caveirinha, né Caveirinha Legal, legal, legal Peguei dois cavalos caveirinha, galera Olha pra isso Olha pra isso Olha pra isso Que demais, cara Que demais Olha Só o pó, mano Só o pó, mano Puro osso Já sei o nome desse aqui É o puro osso E o outro É... Puro sangue É, não Ui Vai caindo um buraco aí Puro osso Bom, galera A gente já tem Todos os recursos Que a gente precisa Pra fazer a decoração Da nossa farm, certo? É, vocês viram Que ela tá bem feinha e tal Eu vou fazer uma decoração Eu tava pensando em fazer várias coisas Mas Acabou que chegou no seguinte Vocês tão vendo aí A thumbnail A gente vai fazer Uma espécie de pizza É, exatamente Vamos fazer uma pizza Naquele prato lá Vamos fazer com carpete Que aí Vamos fazer com carpete mesmo, galera Que aí evita De outros mobs Nascerem E além disso As cores Do carpete São mais vivas São mais bonitas Tá? É uma coisa Que eu planejei Que eu pensei Não sei se vai ficar legal Vamos embora lá Pra timelapse Certo? Alright E aí Tchau 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 Então é isso aí, galera A gente vai finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Da farm de ouro No próximo vídeo A gente vai farmar Lã Pra decorar essa farm de ouro Certo? E é nóis, galera Espero que tenha gostado Se gostar Deixa o gostei Se inscreve no canal Vejo vocês No próximo vídeo Um abraço Valeu